Camisando uma camisa da 150 Pra colocar o copo da CRF Vou botar esse copo aqui, ó Da CRF Vou botar esse copo aqui, ó Dando grau na camisa Já faz arrancar do outro copo, antigo Cristão da CRF 0,50 Vou botar nesse cilindro Colocando a medida aqui Vou botar aqui, ó Tirar o flash Do 0,10 é 60 Do 10 ao 20 é 70 71 milímetros 0,20 centésio E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL